No vídeo passado visitamos o último teatro que Gardel tocou, a Catedral de São José e conhecemos um casal e sua família no projeto de ir ao Alasca. Veja o card acima para ver o vídeo passado. Esse vídeo é incrível porque essa história não afetou somente o Uruguai. Essa história tem importância mundial e esse frigorífico teve o apelido de cozinha do mundo. Mas vamos desde o início. Nós visitamos a Praça de Touros em Colônia, saímos correndo sem poder parar em nenhum outro lugar porque tínhamos pouco tempo para chegar no próximo destino. Mais cedo tínhamos falado com a dona do Airbnb que iríamos dormir em Frei Ventos e ela tinha me alertado que a visita guiada do frigorífico Anglo seria às 3 da tarde e saímos da Praça de Touros às 11h30. No caminho liguei para o frigorífico e falei com a guia e alertei a ela que estávamos a caminho. Junto conosco participou da visita um casal brasileiro que passou a ser nossos amigos. Bom, nossa visita iniciou nas máquinas que eram enormes, tão grandes que muitas tinham manutenção por baixo, onde escadas iam para um andar abaixo. Música 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 Subimos por onde subiam as ovelhas e descemos por onde subia o gado. Fomos conhecer o andar superior onde se abatinha o gado e onde ele era processado. Após a marretada na cabeça, ele ficava desacordado e o piso onde ele caía se inclinava para fora e o boi deslizava para iniciar o processo de dessangrar, suspenso pelas roldanas no teto. Música As roldanas do lado direito eram diferentes por proporcionar os respectivos departamentos e a partir da marretada, o boi sempre era suspenso nas patas traseiras durante todo o processo, não colocando no solo em momento nenhum. Ao lado, onde as ovelhas também passavam por uma roda onde morriam, mas não vou entrar em detalhes porque é muito grave. Música Música As roldanas do lado direito eram diferentes por proporção de tamanho das ovelhas que eram menores e mais leves. Música Depois de enlatar a carne, ela era colocada nesses fornos para esterilizar e terminar o cozimento por vários minutos a altas temperaturas. Dentro desse forno cabia de 1.200 a 1.400 latas, sua capacidade máxima. Era o final do processo das latas de cornibife para serem pasteurizadas. A história do frigorífico nasce da ideia de um alemão e o capital inglês e belga no final do século XIX. O terreno do frigorífico ocupa 275 hectares com suas instalações industriais, as docas no rio Uruguai, o matadouro, as áreas de pastoreio, as residências dos donos e trabalhadores, locais onde os próprios funcionários confeccionavam suas roupas e calçados de trabalho e locais de recriação. Em 1862, o frigorífico Liebig, Strat of Meat Company, produziu a primeira quantidade de extrato de carne, algo parecido com os quadradinhos de temperos de duas grandes marcas conhecidas nossas. Essa remessa foi para Antuérpia e depois Munique. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, os alemães foram botados de lado e renomearam o frigorífico, agora anglo, e era dirigido só por ingleses. O frigorífico funcionou dois anos como Frei Bentos Gilbert e companhia. 55 anos como Liebig Strat of Meat Company ou Lenko. 48 anos como frigorífico anglo del Uruguai. 11 nas mãos do governo uruguaio. E em 1979, fechou falido. Em 1989, virou patrimônio nacional. E em 2015, virou patrimônio mundial da Unesco. Mas por que esse frigorífico foi tão importante em âmbito internacional? Porque saía desse frigorífico alimento para os soldados aliados da Primeira e Segunda Guerra Mundial e durante o pós-guerra. O fornecimento de carne enlatada era cobiçado, inclusive, pelos alemães quando capturavam os soldados aliados. Liebig, agora anglo, empregou pessoas de 60 nacionalidades distintas e do próprio país. E foi a empresa, planta de desenvolvimento mais poderosa do Uruguai. Inclusive, não há no mundo planta maior que essa ainda hoje. Seus produtos principais eram o extrato de carne e a carne enlatada. No final da década de 60, foi nacionalizado e adquirido pelo Estado. Passando a ser conhecido por frigorífico Frei Bendos, ex-ânglo. No final da década de 70, estava em declínio e, depois de um drástico corte de pessoal, fechou as portas. O que afetou demais a cidade economicamente. Várias tentativas de reativar na década de 80 aconteceram. Inclusive, durante a ditadura. Mas os esforços foram em vão. Após várias análises dos bens patrimoniais, concluíram que a reativação não seria possível pela obsolência dos equipamentos e os altos custos para a reconstrução dos edifícios e reequipar com equipamentos atualizados. Além da demanda de produtos terem mudado, pois o mundo era outro. Portanto, decidiram abrir um parque industrial para pequenas e médias empresas. aproveitando os espaços cobertos, podendo ser usado o porto e a criação do Museu de Revolução Industrial. O museu recebe anualmente quase 10 mil visitantes por ano e duas visitas guiadas por dia. O frigorífico trabalhava a carne de gado e ovelha. Eles podiam processar 2.600 cabeças de gado e 1.200 de ovelha por dia. E produziam mais de 200 tipos diferentes de carnes e legumes, geleias e doces. Libi, extrato de carne, tinha estampas diferentes nos diversos países que era exportado. Bélgica, França, Alemanha, Itália, Espanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos, entre outros. De 32 quilos de carne, se fazia 1 quilo de extrato de carne. Mas nada era perdido. Usava-se até os cascos e os chifres. O sangue, excremento e o rumen, depois de secos, centrifugados e esmagados, eram usados como fertilizantes orgânicos. Se dizia que só não se aproveitava o mugido da vaca. A pele era curtida para o couro e os cascos para a fabricação de cola. Lembra que no início da fábrica eram 800 quilos de extrato de carne? Dez anos depois, sobe para 500 mil quilos. Se diz que enquanto um navio estava sendo carregado, oito outros navios estavam na fila esperando a sua vez. Inclusive no local de abate, a guia nos mostrou o local de abate kosher, onde um rabino supervisionava o abate e onde somente a metade dianteira é permitida para consumo judeu. As crianças foram autorizadas a trabalhar a partir dos 14 anos, mas somente depois de completar um ano de estudo na escola criada pela companhia de Liebig e com aprovação dos pais também. Apesar de um dia de trabalho ser de 16 horas, a vida de um funcionário da planta era muito melhor em comparação com o resto do país e países vizinhos. A cidade que foi criada do zero pela empresa chamada La Ranchada foi construída pelos trabalhadores e ficava do lado de fora das dependências do frigorífico. Tinha um padrão de vida mais alto do que as áreas circundantes. Havia campo de golfe para visitantes, quadra de tênis, time de futebol, uma orquestra de trabalhadores e seus filhos e os instrumentos, roupas e professores eram pagos pela empresa, biblioteca, escola e várias vivendas. A primeira marca criada em Frei Bento e reconhecida mundialmente foi OXO. Nas minhas pesquisas, esse nome veio de uma brincadeira de um trabalhador que agregou um O na frente de XO. Hoje, essa marca tem muitos produtos para cozinha. Eu mesma tenho uma espátula OXO. Porém, acredito que essa marca foi comprada há anos e já não pertence mais aos mesmos proprietários. A mais famosa e barata que era acessível a qualquer bolso no início do século XX na Europa e Grã-Bretanha. As primeiras latas de carne de enlatados da fábrica Libby, em 1873, são vendidas com o nome de Frei Bento. Durante a Primeira Guerra, o corne bife chegava ao fronte e Frei Bento tornou-se a cozinha da Europa livre, embora fosse empresa alemã e belga. Durante a Segunda Guerra, a administração já era totalmente britânica e mais de 16 milhões de latas de carne enlatadas foram enviadas do porto de Frei Bento para a Europa, devastada pela guerra. A linha Estrela Azul, criada pelos donos do frigorífico, sofreu baixas nos seus navios de transporte dos seus produtos durante a guerra. 29 dos 39 barcos são afundados durante o conflito. O pós-guerra foi difícil e, com a distribuição maciça das fábricas na Europa, o impacto era gritante e, nessa época, a empresa enviará em escala global seus cubos de carne enlatadas e seus produtos para a Europa, Estados Unidos, Oceania e vários países da Ásia e África. Para atender a demanda, um novo prédio foi construído na década de 20, muito grande, com cinco andares. Posteriormente, melhorias foram feitas, como câmeras frigoríficas, que permitiria exportar também carnes cruas congeladas e refrigeradas. A cidade tinha a maior fábrica de enlatados e refrigeração de carne que já existiu naquela época e, inclusive, até hoje, nenhuma superou isso. Nos becos do frigorífico, ainda se caminha sobre as placas de ferro fundido, cada uma pesando 700 quilos, feitas na Escócia, em 1866. Elas eram parte do lastro dos barcos, vinham com esse lastro e voltavam com material de entrega lá. Antes dos ingleses, a vaca era batida e era usado couro, a língua, cascos e a carne para fazer extrato de carne. Na década de 20, com os ingleses no comando, a visão era que não podia se desperdiçar nada. Percebe-se um mercado para os subprodutos. Por exemplo, a vesícula biliar usando na indústria de perfumes e, para fazer escovas e pincéis, eram usados as orelhas. A tecnologia adquirida no frigorífico ângulo permitirá processar até 400 vacas por hora e 1.200 ovelhas por dia. Um de cada três habitantes da cidade era empregado, fora, junto de outros que vinham de outras regiões do país e do mundo. Dentre eles, Rússia, Alemanha, Polônia, Espanha, Peru, Grécia, Bolívia, Argentina, Japão, Mongólia e tantos outros. E alcançou no seu apogeu 5 mil pessoas, num total de 26 mil em todo o tempo que funcionou. Por último, visitamos as oficinas do gerente e pessoal de administração. E a guia nos chamou a atenção a uma mesa ao centro, com dois sulcos no piso. Se você chegou até aqui, acredito que gostou do que está assistindo. Convido então você a se inscrever e dar o like. Nos ajude a mostrar ao YouTube que o nosso material é interessante. E não se esqueça de fazer um comentário aí embaixo. Bom, este escritorio tem uma história incrível por meio. Sempre digo que as pessoas, os obreros, os turistas, inclusive, que nos visitam, sempre pensam que, por o fato de trabalhar aqui, o obrero era o mais cómodo da empresa, o que estava mais confortável em geral. Mas, bom, isso é uma credência popular. De fato, eu o primeiro que penso é que esta gente trabalhava o doble do que o resto, porque tinham mais trabalho por dentro do que os sectores de produção, às vezes, que havia muita gente. Não era muito comum ver mais de 30 pessoas na esta secção. E vocês podem ver os escritórios, e mais ou menos é o número de pessoas que, comodamente, entraram aqui. Juan José Elgarte foi um deles e era um obrero que trabalhava neste escritorio. E, bom, ele tinha uma particularidade, arrancando porque trabalhava mais de 10 horas seguidas. Imagínense que para gente de contexto grande é incómodo, um, às vezes, estando um ano sentado, começam os calambres, as molestias. E Juan José tinha a particularidade de que tinha 2 metros 5, quase, aproximadamente. E uma pessoa de contexto tão alto e pesado, seguramente, por sua esqueleto, em tantas horas de trabalho aqui sentado, começava a ter essas molestias que são algo incontroláveis, né? Com tanto tempo de quietude e sedentarismo e sua condição física, o terminou afetando o que foi as pernas. As pernas se les começava a atrofiar muito por esse sedentarismo, o qual levava a um calambre diário que, em um ponto, até insoportável, se tornou. O que Juan José fazia debaixo de seu escritório, tratando de manter quietude, não chamar muito a atenção, parando-se a cada rato, era, bom, flexionar suas pernas, patalear, amacarse, tratando de fazer um exercício que permitisse a ele sacarse desse calambre malestar de cima. O tema é que ele fez tanto tempo, e, bom, isso hoje em dia se vê reflexão onde ele trabalhava, porque se vocês prestam atenção no piso do escritório, vão ver um desgaste do desliz de seus pés, que, bom, sempre dizemos que, literalmente, este obrero deixou as huellas, porque aqui as temos. Na Primeira Guerra, a importância da carne latada tinha tanta relevância que os soldados que lutavam dentro dos tanques ingleses apelidavam os tanques de Frei Bentos, por se sentirem carne latada. Inclusive, um tanque chegou a ter seu nome como Frei Bentos, e seus tripulantes sobreviveram 72 horas ao ataque alemão nos campos de Aipres, território belga perto da fronteira da França. Esse campo de batalha, em particular, morreram quase 100 mil combatentes, 50 mil britânicos e 40 mil alemães. Foi aqui que os alemães, por primeira vez, usaram gás vernenoso como arma química, em 1915, e onde se utilizou um dos primeiros tanques de guerra inventados para avançar de uma trincheira à outra em uma guerra com o saldo de mortos de 9 milhões de combatentes e 7 milhões de civis. Mas Júlio Verne também teve sua passagem na história, falando, ou melhor, escrevendo, uma passagem em um livro sobre uma viagem muito peculiar, onde os personagens levavam um produto Liebig, de Frei Bentos. O livro é A Viagem ao Redor da Lua, e na edição que eu tenho, na página 30, os três exploradores, Barbican, Nicole e Ardang, almoçam comida utilizando o caldo de carne Liebig, num momento onde viagens espaciais ainda eram sonho e tudo fazia parte da imaginação de um homem fantástico, pois anteveu muita coisa, que na época era loucura ou devaneios, e essa imaginação toda, mesclada com as hoje esquecidas pastilhas Liebig, que era uma inovação tecnológica em sua época. Obtidas por um processo complicado, que reduzia a carne de vaca a um extrato solúvel em água de fácil armazenamento, se vendia barato e até em farmácia. Quando criou o extrato de carne, Justus Liebig já era considerado o químico mais importante do seu tempo, e você pode acreditar ou não, mas Liebig jamais pisou solo uruguaio, apesar de ser dono da planta de produção mais famosa de caldo de carne e corned beef por 55 anos. Esse passeio é imperdível. Se você tiver a chance de visitar o frigorífico, que já foi o mais importante do mundo em sua época, e jamais foi superado até hoje, vá ver. Deixo vocês agora com as imagens do museu. Música 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 Esse foi nosso quarto em Freibentos. Música 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 Música